Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Ignorem a carinha de sono. Hoje eu vou gravar para vocês um vlog diário de quarentena. Agora são dez e pouco da noite e eu vou começar meu turno de trabalho, na verdade, para quem não sabe eu trabalho à noite. Estou aqui no quartinho, na mesa, computador, vida de home office. As gatas já estão dormindo e eu estou aqui. Olha a situação. Um pouco de doce, um pouco de droga, um pouco de álcool, um pouco de água para eu conseguir ir firme e forte nessa minha noite de trabalho. Espero que seja uma noite de trabalho tranquila. Tem dias que é, tem dias que não. E vou mostrando aí para vocês conforme for sendo o meu dia. Hoje eu já estou com um fone que eu estou escutando já um som para poder dar uma animada, porque se deixar eu acabo dando umas pescadas. Gente, deu o meu horário de janta e agora eu vou fazer os meus exercícios. Eu não sei se você lembra, mas se vocês lembram do vídeo que eu fiz no Cross Comitê, a professora Patrícia está mandando os vídeos para a gente fazer os exercícios, né, em casa. E eu acabei de colocar aqui o meu tênis e estou de pijama mesmo. E vou lá para a sala, vou ver o vídeo que ela mandou e bora fazer os exercícios. Gente, o exercício que a professora da Patrícia passou é com um livro ou um caderno. Eu só tenho um livro aqui, não achei nem um caderno. Aí você vai colocar assim, ó, ele no chão. E eu vou passar o exercício aí para vocês. Gente, trabalhar em casa tem as suas vantagens. Já malhei, já tomei banho e cafezinho. Fiz um cafezinho para aguentar o meu segundo round, né, de trabalho. E até as seis da manhã tem chão hoje. Mais um dia encerrado com sucesso. Estão ouvindo o galo cantar? Gente, já é de dia. Já tá cedo. Ó, deixa ver se dá para mostrar aqui para vocês, ó. Já é dia lá fora. E eu acabei aqui o meu turno de trabalho. Nem preciso dizer que eu tô com sono. E eu vou direto para a cama descansar um pouco. Que amanhã começa tudo de novo. Mais uma noite enlouquecida de trabalho por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu dia chato de quarentena. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, curtir o canal. E mandar para todos os seus amiguinhos que também estão aí na quarentena. Beijinho da Mika e até a próxima. Beijinho da Mika.